Rádio Fraternidade A emissora do Bem na Internet A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Olá você, seja muito bem-vindo a mais um programa Nós estamos dando continuidade ao conteúdo A Raiva Que está no capítulo 10, conteúdos perturbadores do livro Autodescobrimento Uma busca interior da nossa querida Joana de Ângeles Dessa série psicológica pela psicografia do nosso querido Divaldo E ela traz, aliás eu trouxe aqui para nós Do livro Espelhos da Alma Que é um compêndio de vários autores Do Cláudio Sinotti, da sua esposa Iris Sinotti, Marlon e do Gelson E eles trazem o seguinte Quando uma mãe diz à criança Que está com raiva Mamãe, não gosta quando você fica assim É muito provável que a interpretação infantil Seja, eu não devo deixar claro quando fico com raiva Senão, mamãe não vai gostar de mim Nesse exemplo, há um grande estímulo à formação da persona Em um comportamento tipo bonzinho Enquanto o conteúdo emocional raivoso Passa à sombra O que isso quer dizer? São as injunções que nós Em outra abordagem psicológica São as injunções que nós trazemos Da nossa, de condutas parentais Conduta da mãe ou do pai ou de algum cuidador nosso Então, olha, não fica com raiva Se você ficar com raiva A mamãe não vai gostar de você É essa a mensagem que a filha traz E o filho E no adulto Ela vai refletir com A pessoa que é boazinha Que não fala das suas emoções Que sempre esconde as suas emoções E com Trouxe aqui como elemento Dessa formação da personalidade E é como um processo Lá na sombra Desse indivíduo Então, Vanda vai trazer para nós Na página 126 A compreensão do que a raiva Faz tanto no campo físico Quanto emocional Quando ela diz o seguinte Toda vez que a raiva é submetida A pressão E não digerida Produz danos no organismo físico E no organismo E no emocional No físico Mediante distúrbios Do sistema Vago simpático Quais? Indigestão Diarreia Acidez Dirritmia A desritmia cardíaca Inapetência Ou glutoneria Como autopunição Então eu estou elaborando A raiva em mim Somatizando ela para o físico Ou seja Quando eu não exponho Quando eu não me expresso Como eu não trabalho Essa raiva Ela vai causar isso Uma inapetência Quantas pessoas Quando estão com raiva Não conseguem comer Outros Glutoneria Outros passam a comer Desesperadamente Como um autopunição É isso que ela está dizendo E no emocional No emocional Nervosismo Amargura Ansiedade Depressão Veja o quanto a raiva Que não for realmente Elaborada por nós Compreendida Entendida Expressada Ela vai Produzir no físico Danos E também no emocional Então se está muito nervoso Muita ansiedade Pode estar trazendo Um componente aí Da raiva E esse Esse sintoma Da ansiedade Ou da depressão Nas depressões A gente vê muito A raiva Como Como uma emoção Básica Para a depressão Porque da raiva Você vai passar Ou para a culpa Ou para a tristeza E provavelmente Isso vai acontecendo Ao longo do tempo Ela traz também O poder supremo Criou a vida Como bênção E o ser Para fluí-la Nas leis soberanas Não existe um só item Punitivo Gerador de violência Tudo contribuindo Para a harmonia Geral Inclusive as ocorrências Que pareçam Desconcertantes Ou seja Ela traz aqui Para nós Um olhar Que Deus Nas suas leis As leis São São Supremas São leis naturais São processos Que É Não são punitivas E nenhum item Ela diz Que a lei de Deus É punitiva Como ela trouxe No outro slide É uma auto-punição Que você faz Diante das suas emoções Diante da raiva É necessária A aplicação Do antídoto Equivalente Para dela Libertar-se Ou Liberar-se Né Então Portanto Você está com raiva Quais os movimentos Que essa raiva Te leva Quais os processos Que ela te leva Quais os comportamentos Que ela te faz Né Que ela te conduz A fazer Melhor dizendo Então Isso é importante E ela trouxe aqui também É Para a nossa reflexão É Quando O advento da raiva Que é uma emoção Como nós já trabalhamos No passado Em outros programas É uma emoção Natural Raiva Tristeza Alegria Afeto E medo São emoções básicas Outros autores complementam Com nojo Tá Mas essas são básicas Então se é uma emoção básica Como que eu estou recebendo Quais as relações que eu tenho Com essas emoções Principalmente com a raiva Hoje falando Qual a relação que eu tenho da raiva Por que a raiva tem sido Uma emoção tão Com acontecimento tão natural Na minha vida Estou ficando com raiva Por qualquer motivo O que que isso está falando de mim O que que está falando para mim Essa questão Então a gente precisa observar Então a gente precisa observar Como ela colocou As leis de Deus São sábias São sábias São soberanas Nada que Deus fez É para te punir Você tem a emoção de raiva A raiva tem o seu papel Ela tem o seu papel De defesa Que é importante Que ela elabora Alguns conteúdos Dentro de nós Que nos faz movimentar Através da raiva Mas Quando mal dirigida Ela pode trazer Consequências físicas E emocionais Aí ela vem falar Que muitas técnicas Do rolfismo Eu vou explicar O que que são Essas técnicas Do rolfismo São técnicas Da psicologia Mas é só para A gente conhecer Porque ela trouxe Essa fala aqui Merecem ser utilizadas Essas técnicas De forma que não se transforme Em ressentimento Então Como nós vamos Vivenciar a raiva Para que ela não se transforme Em ressentimento Ela diz Que essas técnicas Do rolfismo Podem ser utilizadas Por ficar arquivada Intacta À espera do desforço Então De forma que não se transforme Em ressentimento Olha que interessante Porque se você Não elabora Não trabalha Essa raiva Dentro de você Vai virar um ressentimento Com certeza Porque ela ficou Em arquivada Não adianta O perdão externo E a aparência Mas a sua eliminação Assim como Dos seus efeitos Quando Jesus Propôs o perdão Das ofensas Ele se referiu Ao esquecimento Delas Isto é A sua diluição Na água Lustral do amor Olha que coisa linda Ela não está dizendo aqui Que a gente não pode ter raiva Mesmo porque não adianta Porque isso é um É um processo natural A pessoa me faz Um Um Desagrado Me ofende com alguma coisa É natural Eu ter raiva Né A pessoa me fecha No trânsito Indevidamente É errado E sabendo Que está fazendo Aquilo errado Essa emoção De raiva Pode vir O que eu vou fazer Com ela Aí está dentro Daquilo que eu já Construí na minha alma No meu espírito Em processos De Entendimento E compreensão Nessas relações Que são Volto a dizer Naturais No nosso Crescimento espiritual Então ela Ela vem trazer Aqui Esse ensinamento E fala Olha Diluição na água Lustral do amor Então se a raiva Está te visitando Muito Busque A sua compreensão Com relação Aos seus sentimentos Como você está Sendo afetado Pela raiva Tá Então a técnica Do Rufismo Eu trouxe aqui É um sistema De manipulação De tecidos moles E educação Do movimento Que organiza Todo o corpo Em gravidade Como ela fala O Rufismo É um método Utilizado Para organizar Todo o corpo Então essa técnica Utiliza manipulação física E sensibilização Movimento Para trazer a cabeça O tórax Os ombros Pelvis E pernas Em alinhamento vertical Ela permite O uso mais eficiente Dos músculos Com menos energia Despendida Levantando a cabeça E no peito E alongando Do tronco Do tronco Então é uma forma De descontração De alongamento Que aquela energia Da raiva Possa aí fazer A sua filtragem Possa fazer aí A sua Desensibilização Tirar Da sua sensibilidade Através desses movimentos Corporais Que é a técnica Técnica do Rufismo Uma técnica Da psicologia Que Joana traz Aí na página 127 Do livro Autodescobrimento Uma busca interior Confirmando aqui Isso 120 Rufismo 125 a página Tá Então meus irmãos Era isso Para esse programa Para que a gente Entenda O que a raiva faz No nosso físico E também No nosso emocional Ok Muito obrigado Pela atenção Espero que no próximo Programa a gente traz Traga mais elementos Mais um entendimento Sobre a raiva Para a gente finalizar Esse tema Tão importante Na vida De cada um de nós Muita paz a todos Muito obrigado Fiquem com Deus A Web Rádio Fraternidade Apresentou o programa Refletindo com Joana Apresentação Renner Cunha Você pode interagir conosco Escrevendo para Fale conosco Arroba Radiofraternidade Ponto com Ponto BR Amém